E entre os municípios de Tatuí e Botucatu, tá ali inteirinho pra você as margens da Castelo Branco, mas bem as margens da Castelo Branco mesmo, o Ninho Verde e Gleba 2, que tá fazendo um tremendo sucesso, Priscila? É isso mesmo, Jane, um belíssimo loteamento de laveiro, onde você poderá ter o seu terreno e construir a sua tão sonhada casa de campo. E muitos clientes do Shop Tour, Jane, estão nos ligando e querem saber como é possível um loteamento de tão alta qualidade por apenas 50 reais por mês. Inclusive, muitas pessoas já foram conhecer o local e se apaixonaram. O lugar é lindo, realmente, tá conferindo as imagens, tem muito verde, tem lagos também, não tem, Priscila? Tem um lindo açude para pesca, é um loteamento que possui uma completa infraestrutura de lazer, com 4 clubes internos, piscina adulta infantil, salão de jogos, restaurante, quadra de vôlei, tênis, futebol e um lindo açude para a sua pescaria. E o melhor, total segurança, segurança 24 horas, limpeza e conservação dentro do loteamento. Tudo pronto para você. Lotes a partir de quantos metros quadrados? Lotes a partir de 450 metros quadrados por 225 reais de entrada facilitados e mensais a partir de 50 reais para você ter o seu terreno, fazer um grande investimento. Já pensou que gostoso você ir lá no Ninho Verde e Gleba 2, relaxando, tranquilo, porque é isso que nós precisamos, né? Qualidade de vida, precisamos viver a vida porque vamos falar a verdade, passar tão rapidinho e se a gente não viver a vida, como é que faz? É verdade, na hora da construção você poderá ter o projeto personalizado de sua casa inteiramente grátis. Estamos com uma grande promoção de seus fatores. Todos que ligarem agora para nós receberão de presente, sem compromisso, essa cita de vídeo do loteamento inteiramente grátis. É um presente da empresa para você e também saberá como ganhar esse lindo relógio. É um relógio despertador. Então tá aí, olha, com um precinho bom você pode ter sua qualidade de vida, pode ter sua casa lá no Ninho Verde Gleba 2. Eles vão te atender de segunda a sexta, das 8h até as 9h, sábado das 8h até as 2h, na Rua Braulio Gomes, número 36, no 16º andar. O telefone é 255 5010, Ninho Verde Gleba 2.